Ah, tá indo pra algum lugar, Bárbara? Mamãe me telefonou. Vovó morreu. Você já matou a tua avó há dois anos? Não, mas agora é de verdade. Você sabe, é mamãe, mamãe. Foi adotada. A que morreu era minha avó adotiva. Agora é de verdade. Você tá pensando que eu sou um paiaço, hein? Tá, tá pensando que tá, hein? Tem roupa extra pra lavar? Vai dizer que tu quase não se borrou com essa. Não sou do Sul, mas me garanto, tia. Tá pensando o quê, guri? É, não vem que foi por pouco, hein? Cara, eu nunca me enculei tanto pra caber ali. Não, eu saio, dou de cara com quem? Com outro cara. Juro, eu me vi morrendo. A sorte que o Raimundo não andou pastando no mesmo gramado que tu, né? Não, mas não rolou. Ele me contou. Ela convidou ele, dançou. Mas de repente ela ficou nervosa, deu um ataque, botou ele pra correr. Deve ter lembrado de mim. Para com isso, rapaz. Ah, o que eu posso fazer se eu deixo a marca tão forte nas mulheres? Ah, a parte tá muito metida, hein, moleque? Será que não é coisa de creonte, deixar ele levar a culpa? Isso pegam ele. O cara não tá morando em Nova York? Então, esse capanga de terceiro mundo não acha ninguém nem em Nova Iguaçu. Vai achar lá nos Estados Unidos? O cara tá safo lá. Só sei que agora eu vou treinar até morrer, cara. Acabou. Eu nunca mais entro numa roubada dessa, nunca. A não ser que a gatinha mereça, é claro. Não, cara, sério. Meu maior medo era que a Mônica descobrisse tudo. Cara, eu tô na mão daquela salafra. Me larga, Areste. Me larga. O que que é? Quer bater em alguém? Então chama aquele teu amigo, o Dadinho, e vai treinar a luta livre com ele. Porque em mim nem meu pai batia. Ah, quer dizer que você não é a mulher de apanhar, não, né? Não é a mulher de casar comigo por causa de dinheiro, né? Mulher de arranjar garotão escondido pra me enganar. Não adianta. O detetive já entregou tudo, tá? Aquele idiota que trancou todo mundo na academia. Pensa bem, Areste. Vai ter pai querendo te processar, hein? Levou o porteiro daqui que reconheceu o garotão. Viu você subindo escondida aqui. O porteiro? Mas que porteiro? Ah, já sei. No mínimo deve ser aquele porteiro que eu mandei que despedissem porque dormia no serviço. Ele seria capaz de reconhecer até Cristo entrando e saindo daqui só pra me prejudicar, Areste. Meninão. Rijo, forte. Precisava de tudo isso, é, Bárbara? É. Aquele desgraçado que eu pagava todo mês. Dois idiotas. Te falam alguma coisa. Não podem provar, mas você acredita. O que fizeram com esse tal de rapaz? Nada, por enquanto. O desgraçado sumiu. Sumiu. Por quê, hein? O que foi? Tá com pena do namoradinho? Ele já tinha pedido demissão. Ele tinha sido demitido. Você esqueceu? Demissão. É. É. Você espantou ele. Mas ele quem, homem de Deus? Ele quem? Você pode ter acreditado nessa história, hein, Areste. Mas eu não. Ele quem? Pelo amor de Deus. Aquele Raimundo, cara de bumbo. Ele fugiu de medo. Só pode ser. Ah, ele. Raimundo. Orestes, você tá pensando? Te disseram. Orestes, eu não acredito. Meu Deus do céu. Eu não te engano. Eu não te engano. Mas você merecia que eu te enganasse, meu amor. Para deixar de ser burro. Orestes, então, alguém te convence que eu tenha um amante. Esse amante está completamente desaparecido. Não pode nem, nem se defender. Será que você não percebe? É perfeito, Orestes. Agora esse detetive vai ficar procurando o meu amante para o resto da vida. E você, Orestes, vai ter que pagar este detetive para o resto da sua vida. Eu e o Raimundo. Acabou assim e pronto? Justo o cara que foi embora. O cara vai achar o desgraçado agora. O endereço nem é mais o da ficha. Sei lá. Bem, eu pensei em passar a última vez a fita. Porque o último banho, eu acho que deu um jeito. Ah, esquece. O pagamento está em cima, viu? Tá bom. Eu vou mandar o assistente meu desmontar a máquina. Tá legal? Aham. É o Lourinho. Ah!